Vamos falar de Bolsonaro, meu querido? Bora lá, tem dois temas para falar contigo logo de cara. Um é que ontem ele participou de um evento nos Estados Unidos com apoiadores, voltou a questionar o resultado das eleições, disse que vai ficar mais tempo fora do Brasil, afirmou que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva não vai durar muito tempo, e disse também que vai ficar mais tempo, como eu já comentei, aqui nos Estados Unidos. Tem um outro detalhe para a gente comentar sobre ele também, de um outro evento, então ele vai dar uma palestra agora no dia 3, na sexta-feira, nos Estados Unidos, uma palestra de um evento em Miami, que é realizado por uma organização associada ao ataque do Capitólio, a Turning Point USA, que promoverá esse evento com Bolsonaro. Ela foi fundada pelo americano Charlie Kirk, apontada nos Estados Unidos como parte da engrenagem que ajudou a financiar o comício de Trump, aquele que precedeu a invasão no Congresso americano no dia 6 de janeiro. Queria te ouvir sobre esses dois eventos, esse primeiro, em que ele de novo questiona as eleições, e esse próximo, que ele vai fazer com essa empresa, tudo muito sinistro. Meu Deus do céu! Eu acho que vai ser o papel, é o papel permanente do Bolsonaro e do bolsonarismo durante o governo Lula, para pegar o primeiro assunto. Ele vai ser esse cara que vai tentar fazer de tudo para atrapalhar o governo, seja em atos terroristas, como foi o 8 de janeiro, que é um acontecimento, é capitaneado por ele à distância, ele e os militares, evidentemente, isso voltando ao trágico 8 de janeiro deste ano, e vai seguir nisso. O governo Lula não vai ter sequência, ele vai tentar bombardear ao longe o tempo inteiro. Claro, com a base dele, com a base falante, a base atuante dele aqui no Brasil, seja com o Valdemar, seja com o MBL, não vamos esquecer, o MBL está com tudo aí nas redes sociais, de novo, aquele mesmo movimento que mandou o Mamãe Falei para a guerra da Ucrânia, aquele mesmo movimento está tudo dentro da eleição de eleger o Rogério Marinho, inflando as redes sociais. Então, o Bolsonaro vai continuar, seja ele mesmo em vídeos produzidos lá da Flórida, ou em palestras, como essa palestra aí contando com toda essa estrutura, que é a matriz do golpismo, é a matriz do golpismo americano, é a matriz do golpismo brasileiro, ou seja, mantendo a seita viva aqui no Brasil para tentar, de todas as formas, atrapalhar o governo Lula. Então, essa vai ser a atuação do Bolsonaro durante esses quatro anos. Não é isso. Seja com a Michelle, já colocada como a candidata alternativa em caso do próprio Bolsonaro ficar fora do jogo. Então, Vivian, eu acredito que esse vai ser o papel. Toda semana a gente vai ter aqui algo para comentar a respeito disso. Ele lançando essas bombas de longe ou aqui mesmo, com o Valdemar, com o MPL, com o que restou da seita. O que restou da seita vai tentar, toda semana, fazer esse tipo de oposição terrorista ao governo Lula? A gente vai cansar de comentar essas manifestações do Bolsonaro, esses vinhos, daqui a pouco reaparece o Carluxo, daqui a pouco reaparece a velha terrorista de Tubarão em Santa Catarina, daqui a pouco começa a sair essa turma que foi detida na papuda, sai o outro, voltam a formar essa base. Daqui a pouco um jogador de vôlei pega uma arma e promete matar o presidente. Isso é o grande pacote do bolsonarismo, um pacote permanente que a gente deve combater, mas se acostumar com essa pauta. A gente vai comentar isso durante os próximos quatro anos. Não sei se com isso eles vão conseguir fazer um candidato forte à presidência. Não sei se a extrema-direita, nesse caminho, vai conseguir de novo um candidato forte nas próximas eleições. Mas vai ser isso, vai ser o jogador de vôlei de Minas com a arma na mão, vai ser a terrorista de Santa Catarina saindo da cadeia e, de novo, voltando para a seita bolsonarista. Ô, Chico, Alain dos Santos... Mas é isso durante os próximos quatro anos. É isso, Chico. Mas nem por isso deixaremos de combater, evidentemente. Tchau, gente. Tchau, tchau.